O Vitória entra em campo nesse sábado ao lado da sua torcida para tentar deixar a zona de rebaixamento. Foram dois dias de preocupação para o elenco rubro-negro. Na terça, o treino começou com uma roda de oração pela recuperação de Oswaldo. Os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo até foram para o hospital para ver o atacante, que passou dois dias na UTI por causa de um tromboembolismo pulmonar. O Camisa 11 só recebeu alta na manhã desta quarta e apareceu nas redes sociais para agradecer a todos que torceram por ele. Apesar da alta, Oswaldo ainda deve desfalcar o Leão por pelo menos três meses. Então, é um desfalque certo para a partida deste sábado contra o Juventude. Assim como os lesionados William Lepo, Caio Vinícius e Peká e os suspensos Lucas Arcanjo e Alejandro. Mas se dentro de campo o time tem baixas importantes, na arquibancada o torcedor garante apoio total em busca dos três pontos. Festa garantida, torcida toda convocada. Vamos lotar o barradão, firme e forte, daquele jeitão. E a gente vai ganhar. O palpite é 2x0 em cima do Juventude. Que vem o verdão, que vem a juventude, que derruba time grande, que faz o que acontece. Mas acontece o seguinte, que dentro do barradão, para ele passar por cima da barba do Leão vai dar trabalho. E o retrospecto recente do confronto é bem equilibrado, com uma vitória para cada lado e quatro empates nas últimas seis partidas. Mas no barradão, o rubro negro não perde as sete jogos para a equipe jacuneira, que reconhece a força do Leão jogando dentro de casa. A gente sabe que vão pegar um barradão lotado, uma torcida apaixonada, vai ser um jogo muito difícil. Respeitamos demais a equipe do Vitória, muito forte, jogar lá é sempre muito difícil, com um barradão. Acho que a gente passa a fazer um jogo a jogo. A gente pensa em um jogo a jogo, encaramos hoje como uma final. E o que seja assim contra o Vitória também, a gente encara como uma final, que a gente passa a ser direto também com a vitória. É, o Vitória agora todo jogo é uma decisão, é uma final de campeonato, né? Faltam 12 partidas aí para ele fazer uma margem, para tentar se manter naquela zona ali de 42, 43, até 45 pontos, que a gente não sabe como vai ficar o corte desse ano. A final é para Jair Ventura, como também é para o Carpini. Então, o que ele vem tentar buscar aqui é o que o Vitória precisa fazer diante da sua torcida. E eu vejo possibilidades, porque o Vitória é um time que, apesar de todos os percalços que a gente tem visto, e apesar de todas as reclamações que nós temos com pertinência da campanha do Vitória, mas em jogos, eu não vejo o Vitória ter feito jogos assim tão ruins, tão péssimos. A gente se esbarra, às vezes, na qualidade individual, às vezes até no próprio sistema. Agora mesmo ele se desvinculou desse negócio de três volantes, já foi diferente. Mas o Vitória tem apresentado um bom futebol diante dos adversários. E adversários, nesse perfil, como é a equipe do Juventude, que é o segundo pior mandante, não, o segundo pior visitante, o Vitória é o quarto pior mandante. Mas um adversário como esse é o adversário perfeito, na hora certa, no momento certo, para o Vitória tentar suplantar. Tem que ficar de olho com quem está embaixo e quem está também em cima. Hoje a preocupação do Vitória, nesse primeiro momento, é assim, o time do Fluminense. O Fluminense vai enfrentar uma pedreira, que é a equipe do Botafogo. Então a gente sabe que aí a probabilidade, do jeito que o Botafogo tem se apresentado, uma probabilidade bem grande do Botafogo suplantar, vencer a equipe do Fluminense. Existe e é bom para o Vitória, desde quando ele faça a sua parte dentro de casa. Lá na frente fica mais difícil, porque os times que estão lá com 28 pontos, caso de repente o Fluminense não perca, o Vitória vai se igualar também a esse número de pontos e também o saldo de gol do Vitória, que é o pior entre eles. Então esse é o momento-chave do Vitória enfrentar um adversário na hora certa, no momento certo, para poder vencer. Vamos lá. Obrigado, Jota. Não lembrei de sorrisadinha. Qual o problema? O torcedor, olha só. Depende do horário que você se programou para chegar, o importante é que você chegue no Barradão. Chegue, compre os ingressos, lote o estádio, faça a tradicional festa que você faz, empurre o seu time. Vocês não têm noção do que essa força que emana da arquibancada pode representar para quem vai estar dentro de campo. E dentro de campo, o Vitória tem que reeditar aquilo que fez no último jogo. Acho, Ju, que a melhor vitória que foi encontrada por Carpini foi o do sábado. Quando ele traz os dois volantes, dá uma função de composição defensiva ao Mateuzinho, mas ao mesmo tempo dá ele a liberdade para criar. E com essa liberdade para criar, ele pode municiar o mosquito, pode municiar o Alejandro, assim como o outro atacante. Então, assim, o Alejandro... São dois desfocos. Alejandro é um dos. Alejandro parece que foi o terceiro cartão, uma coisa dessa. Mas ele tem Janderson, tem o próprio mosquito, tem gente para colocar em campo. O ideal é ele repetir, pelo menos a consistência defensiva que teve, não sofrer o gols, não sofrer o gols. É mudar essa história de que é o quarto pior mandante e fazer valer o mando de campo. Barradão, cara. O caldeirão do rubro negro, do lião, é o barradão, caramba. E é isso que tem que ficar claro no sábado. O Vitória tem que mostrar que quem manda no barradão é o Vitória. E esquecer agora quem está atrás, quem está na frente, é focar no seu. Depois que você, torcedor, depois que você, esporte clube do Vitória, fizer o seu, aí vai para a tabela. Primeiro faz o seu. Cabe ao Vitória fazer o dele ganhar o jogo. Neres deu consistência defensiva ao lado do Wagner Leonardo. O Lucas Esteve está em uma fase muito boa como lateral esquerdo. O William Lepo pode retornar à equipe. Então, assim, apesar do... É, o Vitória se reencontrar, erguer a cabeça e conquistar os três pontos dentro do barradão. Ratificando, o Lucas Arcanjo. Isso. O Lucas Arcanjo e Alejandro. E o Alejandro. E o Oswaldo, que já não jogou na última partida, não vai estar em campo novamente. Para o Lucas Arcanjo, Alisson. Né? Que Alisson? Não, é o irmão de Alisson, rapaz. Muriel. Muriel. Do nada está trazendo o Alisson para o Vitória. Está trazendo o Muriel, que é o irmão do Alisson. É isso. Tá? E no ataque deve ser o Janderson, é o mais óbvio, né? O interessante é que esse ataque funcionou e funcionou bem. Não só pela questão do Vitória ter feito os dois gols. A gente percebeu que houve um encontro, uma sinergia, né? Até o próprio Janderson também, quando esteve em campo, que teve a oportunidade de entrar. O Mosquito tem sido, assim, uma ótima, uma grata surpresa, podemos dizer assim. Porque, digo grata surpresa não, porque a gente já sabe o que ele já fez por aí. Estava no Corinthians com esse problema lá, o litígio veio para aqui. Tem condições. E só está faltando agora mesmo ele deslanchar, fazer o gol. Mas o ataque do Vitória com esses caras, Alejandro, Mosquito e o Mateusinho servindo. E jogando também de atacante, na verdade foi essa, meia atacante. Funcionou muito bom. Já que a gente está falando dos desfalques, né? Vamos dar uma olhadinha como fica o time do Vitória para enfrentar o Juventude. Para sábado, o Carpini tem duas baixas importantes. Autor de grandes defesas contra o Dragão, Lucas Arcanjo deixou o Antônio Ascioli ovacionado. Mas o goleiro também recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim como o atacante Alejandro, que abriu o placar. Sem a dupla, Carpini deve apostar em Muriel no gol e Janderson no ataque. O goleiro não atua desde março e já tem três anos sem disputar uma partida do Campeonato Brasileiro. Enquanto o atacante fez apenas um gol em 20 jogos pelo Leão. E não balança as redes há quase três meses. O primeiro passo é acreditar que Muriel vai fazer um bom jogo e o Janderson também. O Janderson lá faz um pouquinho de fogo, mas ajuda. Fazem muita falta, mas quem vai vir no banco vai vir para suprir e a gente vai conseguir mais três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. Faz parte, né? As suspensões, lesões, mas é uma pena, né? Porque o time vem de um resultado bom com essa equipe e aí precisa mudar. Encaixou com essa equipe, os contestados acabaram fazendo a diferença. Alejandro fez o primeiro gol e um belo movimento técnico dentro do próprio jogo. esperar que o Janderson faça um bom papel, que o Carlos Eduardo e o Mosquito deem o suporte que deram no último jogo e que o Mateuzinho seja aquele limpador de parabrisa no bom sentido, que ele possa municiar tanto o Mosquito quanto o Carlos Eduardo, para quem não lembra, o primeiro gol sujo do Mateuzinho roubar a bola do Sherylund, fornecer ao Mosquito o cruzamento do Mosquito que encontra o Alejandro. Então, assim, o Vitória mostrou uma personalidade boa, uma força boa, que isso se repita no sábado e que o Vitória ganhe. Se nada disso der certo, que ganhe, está tudo lindo também, porque é importante ganhar os jogos. São 12 finais e começa pelo sábado. Justamente porque nesse momento o Vitória precisa ganhar, só ganhar, não importa. Se a bola bateu no cotovelo, entrou, seja lá como fosse, tecnicamente os caras foram mal, não importa. Tem que fazer aquele golzinho que aparece de uma bola, seja lá, que seja dessa forma. Acho que o importante é vencer. O torcedor fala aí assustado, entre aspas, né? Tipo assim, meio preocupado pela questão do Muriel. Aí o cara até chama a atenção que o cara tem três anos que não participa de uma Série A. Ele não participa de uma Série A, mas está jogando. Ele é um goleiro que acha que o torcedor precisa ter a confiança. Claro que nós temos hoje o Lucas Arcângelo, que é um titular absoluto, mas o Muriel pode chegar e atender muito bem esse torcedor. Vamos torcer para que ele não seja nem exigido, né? Só isso, justamente. Tomara que o Vitória consiga aí dominar a partida diante do Juventude.